Bom pessoal, a pandemia tá aí e ela trouxe, é claro, muitas incertezas pra muita gente e pra muitos mercados. No nosso mercado de marketing digital, isso não é diferente. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você, eu quero trazer pra você alguns mitos e verdades sobre o marketing digital no mercado pós-pandemia. Bom pessoal, um dos maiores medos de todos os empreendedores com essa pandemia, com essa crise que tá chegando é o seu mercado acabar, tá? E muita gente tem se falado, o marketing digital vai acabar? Bom pessoal, eu já quero dizer pra você que isso é mito, tá? O marketing digital não vai acabar com a pandemia. Muito pelo contrário, o marketing digital tende a aumentar ainda mais depois dessa crise. Aliás, já está aumentando nesse exato momento, já tá crescendo, já tá expandindo ainda mais. Isso acontece porque isso tá obrigando muitos empreendedores que antes operavam apenas no seu negócio físico agora a entrarem, a expandirem também o seu negócio pro digital, simplesmente pra sobreviver, simplesmente pra manter o seu negócio funcionando. Então, justamente por isso, tende a aumentar muito a demanda por marketing digital. Além disso, muitos empreendedores também que antes estavam indecisos, às vezes já tinham um plano de entrar no digital, mas estavam indecisos se entravam ou não, agora eles tendem a tirar esses planos do papel e botar em prática. Então, a demanda por marketing digital tende a aumentar muito, então esse mercado tá longe de acabar. Ainda bem. E isso nos leva a uma outra afirmação muito falada nos últimos dias no nosso mercado, que é as oportunidades no marketing digital vão aumentar? E sim, essa afirmação é verdadeira. As oportunidades tendem a aumentar muito, justamente por quê? Por conta daquilo que a gente já disse no item anterior, né? Que muitas pessoas vão entrar, muitas pessoas tendem a aprender, muitas pessoas vão comprar cursos pra aprender a atuar no marketing digital. Então sim, as oportunidades vão aumentar muito. No entanto, existe uma outra oportunidade rolando nesse momento no nosso mercado e que pouca gente tá conseguindo perceber isso. E se você tá acompanhando esse vídeo aqui comigo, eu tenho certeza que você vai levar vantagem sobre os demais que ainda não se tocaram, que ainda não perceberam dessa grande oportunidade. Que é o quê? Com a chegada dessa pandemia, com a chegada dessa crise, ela tende a abalar muitas estruturas que estavam bem estabelecidas. Então muitas pessoas estavam navegando sozinhas nos seus mares, né? No entanto, com essa pandemia, com essa crise, o jogo pode mudar. A forma de fazer negócios pode não ser a mesma. Então aquelas estratégias consideradas infalíveis, talvez possam não surtir mais efeito. Então a forma de fazer negócios, a forma de atrair o nosso cliente, vai sim mudar. Vai ser necessário formas mais inovadoras de abordagem. E é aí que quem tá aí embaixo pode se beneficiar. Porque é como se o jogo estivesse se reiniciando, né? É claro que quem tá lá em cima, né? Leva um pouco mais de vantagem justamente por ter mais estrutura e ter mais recursos. Mas é sim um ótimo momento pra você aproveitar a demanda que tá surgindo no mercado e traçar estratégias inovadoras de abordagem, de realmente de comunicar o seu serviço de uma forma diferenciada pro seu cliente e se destacar nesse mercado, nesse mercado pós-pandemia. Gente, por que que eu tô falando isso aqui que eu acabei de falar? Porque isso nos leva a uma terceira afirmação. O mercado vai saturar? Sim, o mercado vai saturar. Isso você pode ter certeza, tá? Então, com essa pandemia vai acabar atraindo muita gente despreparada, muita gente desesperada querendo vender a qualquer custo. E com isso a quantidade de spam tende a aumentar ainda mais. Então a repulsa pelas pessoas, né? A repulsa das pessoas pelo digital também tende a aumentar. E por isso vai ficar mais difícil de fazer negócio. Então sim, o mercado vai acabar saturando, vai acabar enchendo ainda mais de pessoas que não sabem trabalhar, que estão desesperadas pra vender. E é aí que entra aquilo que eu venho falando aqui no canal já há dois anos. Se você tem me acompanhado, tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no Facebook, que é saber se posicionar e saber se diferenciar, tá? Então quem tiver mais bem posicionado, quem oferecer diferenciais, quem conseguir se destacar, vai sair na frente, tá? Se você não sabe como se posicionar, eu fiz um vídeo explicando algumas técnicas, algumas sacadas pra que você possa se diferenciar. Vou deixar se posicionar, vou deixar ele aparecendo aqui no card pra você conferir depois. Mas é preciso saber se posicionar e saber se diferenciar. É isso que vai fazer você se destacar nesse mercado tão saturado que tá vindo aí, pode ter certeza. E não se esqueça disso. E pra gente finalizar esse vídeo, vamos pra última afirmação, que é A crise não vai atingir o marketing digital. Gente, é mito. A crise já atingiu, tá? Eu sei que esse vídeo pode estar parecendo um pouco controverso, porque a gente acabou de falar que as oportunidades vão aumentar, que vai vir muita gente, muita gente vai entrar nesse mercado, mas sim, a crise já tá atingindo. Isso significa que é aquilo que a gente já falou, tá? Que a forma de fazer negócio vai mudar. Então tá mais difícil de fechar vendas, tá mais difícil, né, da gente atrair clientes. Muita gente ainda tá conseguindo vender? Claro que tá. Tem muita gente aí, né, se aproveitando dessa crise, mas justamente porque ela tá tendo a visão, aquela visão que eu te falei de mercado, pra conseguir mudar a sua abordagem e conseguir atrair os melhores clientes ainda na crise. Então é isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que realmente pensar em formas inovadoras pra não deixar essa crise atrapalhar, essa crise atingir o nosso negócio. Porque sim, vai se tornar mais difícil de fechar vendas, isso é óbvio, as pessoas vão ter menos dinheiro e isso muitas vezes vai acabar obrigando alguns empreendedores a abaixar os seus preços. Eu já vi isso acontecendo recentemente, inclusive, cursos que valem muito sendo vendidos por valores muito abaixo. Então, talvez seja legal no momento, mas e depois como é que você reposiciona? Depois como é que você sobe de novo o seu preço pro valor original, depois que você já mostrou que ele vale só aquilo que você vendeu? Então é complicado, às vezes precisa um pouco mais de estratégia, precisa um pouco mais de posicionamento realmente pra você conseguir manter a sua marca bem posicionada e realmente atrair os melhores clientes, os clientes que estão dispostos a pagar aquilo que você está oferecendo. Então muitas vezes é melhor você mudar a abordagem do que você mudar o preço. Talvez mudar um pouco até vai, mas essas quedas muito bruscas eu particularmente não acho legal. Então também é mais uma questão pra gente pensar estrategicamente em como a gente vai proceder no nosso negócio nesse período, nesse mercado pós-pandemia. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido importante e relevante pra você. Se você gostou, me diz o que você achou nos comentários, vamos debater sobre esse assunto e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!